E aí galera seja muito bem-vindo ao canal e já tô aqui pra poder tá pedindo favorzinho seus aí para deixar o like no no canto se inscrever como vocês vir aqui já tô com 1.809 inscritos rumo aos 2k né e eu conto com a força de vocês e também galera eu fechei aí uma parceria com um brother meu e que postar vídeo de fifa mobile agora postando focadão em um ombro stars e eu vou estar aqui mostrando o canal dele pra vocês e contando com a ajuda de vocês também comenta lá vir pelo revolt e deixa o like se inscreve que o nome dela é yb master como vocês viram tem 1621 inscritos você vê tem muitos vídeos que possa muito vídeo mesmo postou um ontem postou um ótimo você vê no meio dia né tem um dia só que você já tá com 71 visual aí ó tá mostrando que um pouco do canal deles você vê quem puder aí já tá deixando que lá e se inscreve no canal depois daquela força aí vai me ajudar muito também galera então só vamos agora a nossa gameplay de voltar jogando aí com o meu raspo espião com a mãe aí a carta lembarem né que todo mundo quer ter então só vamos fui e fala aí galera seja muito bem vindo ao canal estou com mais um vídeo aqui para você de um ombro está só se hoje foi dia de final de temporada e então galera já chega e amassando aquele like se inscreve no canal para daquela força para nós e eu tive uma grande sorte de tá tirando na nessa como foi a principal né na outra tem um cangopulo e nessa eu acabei ganhando raspo espião então eu vou tá aqui usando ele no meu deck inaugurando aqui com três então já deixa que lá para fortalecer aí aí você vê o mito tá colocando aqui no meu deck né precisa ver só falta nessa conta só falta ele na outra eu tenho nível 2 vamos ver que tá usando ele e chover no lugar de quem ó nós temos o tanuquinho nível 12 temos e eu acho que eu vou ter que tá tirando o o tigre atacante é uma opção se ficar muito ruim eu tirar tirar girotuga é vou ter que fazer uma adaptação e também eu vou tá divulgando para vocês o canal do meu amigo aí yb master tá na descrição link meu brother aí quem podia tá se inscreve no canal de galera não se esqueça aí vai ajudar muito e vai me divulgar também nós vamos pegar um x1 também aguardem aí melhor de três e também eu tô organizando organizando também o uma partida também de x1 contra o cara já foi muitas vezes o top um br também vou trazer para vocês aí vamos ver vou tá testando ele vamos ver o que vai jogar jogou jacaré né nossa velho tem que acostumar tem que acostumar ainda vou apanhar muito ainda com ele tá jogando aqui a girotuga né sai para lá sapinho bom bom demais e isso aí gastou né eu vou tentar fazer o que o esquema o esquema é isso agora joga para mim nossa você jogando sapinho né joga nele pronto e vai ter gastar bola de fogo mas vamos ver que vai gastar para tirar dali né o gelo mais uma hora ele acaba e aí vamos só aguardar boa eu tô achando que vai descer o jacaré galera pegou o nosso nice bolas braço mas tem que fazer o gol do raço para o espião ainda né mas não fizemos vamos jogar o tanuquinho 2 a 0 vamos aqui jogar no ser mina aqui no meio e jogou sapinho pronto e vai ter gastar alguma coisa gastou e gastou bem né temos que temos tivemos que gastar muita elixir para defender nos defender né e vamos aqui né vai ter correr atrás de um ou de outro e tomou gol 3 a 0 e não fizemos o gol com ele ainda vamos buscar mais uma partida eu não sei se ele nível 1 é muito efetivo mas vamos tá acostumando com ele no deck se não der vou procurar um deck específico dele também tem isso né ele não vai jogar nada isso eu tenho certeza achei que ia jogar o vamos ver segurar nossa morreu nossa agora deu ruim boa 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 eu quero ligar eu quero que ele gaste o ser bucanheiro quando ele tá usando o raspão espião dentro ele não tem defesa gol muito bom ele não utilizou ainda valeu valeu porque gostou de ter tomado o gol só pode né pois eu não gosto não tomar gol não morreu né vamos ver se eu joguei ver se o cara vai gastar bola de fogo gastou já nem esperou ele tocar na bola será que os cara tem medo e aí toma aí um tiro na e vamos ver que tirar aqui e vamos jogar não cachorro faz um trem desse não vai e aí trolou minha bola de fogo que ia ser vamos dizer que ia fazer aquele estrago e vamos daquele estamos aí ganhando de 1 a 0 o cara tá rindo não sei porquê vamos ver se vai rir agora ou ele gastou né então agora é hora do menino entrar em jogo e vamos ver ele não tem ainda a mais não pegou agora agora eu corri e vamos ver defendeu fechou o gol certinho gostou não toma daí o gol do raspão espião pra nós aí 2 a 0 quase matei o cachorro de nível 12 lançar o panda ele tinha que descer né vamos jogar a girotug aqui é o tanuquinho agora ele vai ter que se defender dele vamos jogar uma menina aqui no meio pra poder agora é a hora do da bola de fogo né isso aí agora vamos ver se ele vai ter ele gastou ele e vamos ver se ele vai ter né teve ainda o goleiro dele mais um uma pancada girotug já morreu e tomou o gol nossa sapinho defendeu tá aí 2 a 0 com um gol do raspão espião subimos mais 30 aí e puxar a última partida olha se não tivesse vindo ser bucanheiro na mão dele já ia lançar e ela em jogo vai esperar já lançou a girotug, vou lançar a minha também vamos ver o que vai acontecer toma aí vamos ver se eu consigo né sapinho aqui só veio pra trolar na moral e agora eu não tenho que virar essa partida eu tenho que conseguir tirar aquele canhão nível 12 dele vamos aqui né quase joga aqui avançado e vai jogar sapinho de novo olha tá jogando sapinho muito bom adianto pra cortar os meus passes isso aí tá fazendo ele ganhar o jogo vamos lá vamos lá o tanuquinho vai fazer milagre nessa o cara tá bruto em defensivo nossa 3 a 0 não teve como ganhamos duas perdemos um aí sem chance sem reação então é isso aí galera pra falar até a próxima fui não se esqueça de se inscrever no canal do master e vou a o o o o o o Amém